Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, o canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Pois é, vídeo novo, ano novo e já que estamos bem no início, que tal começar a pensar em planear algum dos seus investimentos? Está com dificuldades, quer fazer alguma comparação, onde é que há melhores taxas para investir? Então, a dica de hoje é como conseguir fazer simulação de forma fácil e conseguir comparar ao mesmo tempo várias ferramentas de investimento. Vamos lá? Através do site Iltscanner vai poder fazer várias simulações, quer a nível do montante, quer a nível do tempo que quer fazer o investimento num depósito a prazo. Vamos fazer aqui a simulação, vamos colocar, por exemplo, 10 mil num período de 4 meses. Reparem que ele vai buscar e fazer simulações de vários bancos com dados que selecione o montante. Reparem que este valor será sempre o valor do tupo. Mostra-lhe aqui as opções, as taxas, a duração, o valor, o montante. Aqui poderá ver que ele também vai buscar, vai fazer simulação com certificados do IGCP, certificado do ouro. E ele vai fazer a comparação com certificado do montante, a parte de baixo e a duração do dia. Vamos, por exemplo, fazer outra simulação. 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 Aqui poderá colocar-se a opção de poder levantar o valor antes do fim do prazo que tinha feito a simulação. Vamos, por exemplo, se esse investimento permite-lhe fazer o levantamento mais cedo ou não. E aqui, de forma simples, consegue ver as opções de investimento que tem e que poderá optar agora no início deste novo ano 2020. Vamos fazer mais uma simulação. E apenas com curiosidade, prepare obter um pouco mais de informação sobre um determinado plano de instrumento. Poderá clicar e ver mais detalhado informações. Aqui o valor gruto, o valor líquido já sem as taxas. E assim, conseguir fazer a comparação dos produtos que mais se adequem às suas expectativas. Esta é a dica desta semana e se de alguma forma gostaste ou te ajudou, deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar, subscreve o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.